Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, mano. Se tu já é inscrito, vai lá, comenta em todos os vídeos, fala Rafa, vamos no Parque Tupã junto. Rafa, quer dizer, tu vai no Parque Tupã porque, mano, Parque Tupã tá em Porto Alegre. Agora é real oficial, mano, Jesus, eu comento nas fotos deles lá, eu tô sempre ou nas redes sociais do Parque. Galera, eles estavam lá, Floripa, né, mano, se tiveram em outras cidades também, agora estão em Porto Alegre, mano. Agora é a hora de brilhar, agora é a hora de Rafa Nunes ao sol. E além, né, galera, de dar essa super notícia que o Parque Tupã está em Porto Alegre, mano. É só você ver as redes sociais e ele vai estar aparecendo aqui, basicamente. Segue eles lá pra saber direitinho o endereço e tudo mais, beleza? Gente, fala real, vocês gostaram dessa novidade, né, Parque Tupã em Porto Alegre em breve. Eu venho dar a melhor notícia pra vocês aqui. Vem comigo, mano, comprando qualquer coisa no site do Parque Tupã, vocês ganham um passaporte, mano. Tu sabe, né, o passaporte serve pro dia todo, pra qualquer brinquedo, é sensacional, mano. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o site, que é o Tupã Store, mano. Vem comigo, vamos pra mudar a tela aqui pra vocês entenderem. Galera, como eu disse pra vocês, seguirem o Parque Tupã no Instagram é muito importante, porque lá vocês vão ter as informações de onde é que eles estão em Porto Alegre, os valores. Mano, promoções, e olha que tem muita promoção no Instagram deles, então segue eles lá. É Parque Underline Tupã, mano. Olha aqui, ó. E eu vim contar pra vocês dessa promoção aqui, galera. Olha essa promoção. Galera, vocês podem unir o útil ao agradável com essa notícia, mano. Vocês compram alguma coisa super legal no site do Parque Tupã e ganham um passaporte, mano. Eu vou mostrar pra vocês o site. Gente do céu, já começou aqui, ó. Compre qualquer produto do site e ganha um passaporte para o Parque Tupã. Passaporte válido enquanto o Parque Tupã permanecer em Porto Alegre. Então a gente pode comprar uma camisa e receber o passaporte pro dia, beleza? E, mano, o que mais tem é roupa e coisa legal. E tem shape do Luiz Neto. Então salve, salve, Luiz Neto. Um dia a gente se encontra, mano. Vamos se esbardar por lá, hein. Olha que coisa bonita, mano. Nossa, a minha namorada ia adorar isso aqui, mano. Nossa, se ela ver, já era, mano. Já vou ter um passaporte pro Parque Tupã, mano. E os shapes do Luiz Neto, mano. Essa camiseta do Baby Oda, mano. Eu quero. Caraca, que coisa linda, mano. Meu Deus. Eu nem sou nerd, né, mano? Nem sou nerd. Gente, tem muita coisa legal. Tem muita... Olha esse shape do Luiz Neto, mano. Nossa Senhora. Tem as roupas muito legais. Arlequina, galera. Tem roupa muito legal. Olha o Snoopy. Snoopy, a vida só começa depois do café. Galera, tem muita coisa. E vocês podem ver as camisetas, galera. Aqui já tem uma promoção. A camiseta Parque Tupã Azul. Ganhe um ingresso, mano. Olha que legal, gente. E tem outras camisas Mandalorian. O café que eu amei. De coração, mano. Eu amei. Eu quero uma dessa aqui. Eu quero uma camisa do Parque Tupã também. Eu vou chorar aqui no vídeo, mano. Eu quero uma camisa do Parque Tupã, né, mano? Quando eu estiver por lá, eu quero ganhar uma camisa, hein? Ô, Parque Tupã. Olha essa do Bart. Mano, tem muita coisa legal. Muita coisa mesmo. Olha essa do It. E, gente, ainda tem uns vestidos. Como eu falei pra vocês, se a minha namorada ver isso aqui, já era pra mim, mano. Já era pra mim e já vou ter o ingresso garantido. Pelo menos isso, né, gente? Pelo menos isso. Mas olha que coisas lindas, mano. Na moral, esse aqui é muito bonito, ó. Caftan de linho preto, estampa de flor de lótus, mano. Enfim, então não esqueçam. Compre qualquer produto do site e ganhe um passaporte para o Parque Tupã. Que o passaporte só é válido enquanto ele estiver em Porto Alegre, tá, mano? E outra coisa, né? Mudando a tela, mudando um pouco o visual aqui. Gente, Parque Tupã tá em Porto Alegre. Eu vou avisar no Instagram o dia que eu vou estar lá. Eu vou, provavelmente, eu vá com o Mozão, com a Duda, né? A gente vai aproveitar lá, lembrando sempre, com todas as precauções de máscara, álcool gel. O Parque Tupã tá muito bem preparado com todas as medidas de segurança possíveis, tá, gente? Com a limitação de pessoas, álcool gel, vocês têm que entrar de máscara. Então tá tudo safe pra vocês se divertirem ao máximo no Parque Tupã, beleza? Então eu vou avisar o dia que eu for no meu Instagram. Pode ter certeza, mano. Eu vou gravar lá. Vou gravar nos brinquedos. Vou fazer aquela brincadeira que eu fiz no último e o vídeo bombou no YouTube, né? Enfim, galera, então fica ligadinho no Instagram do Parque Tupã, que vai aparecer aqui de novo, Basica Bates. E não esquece da promoção. Comprando qualquer produto do site, tu ganha um passaporte que é válido somente pra Porto Alegre, tá, mano? Enquanto ele estiver em Porto Alegre. Então não vem comprar e depois fala, nossa, mas não vale mais. É só em Porto Alegre, tá ali nas letras miúdas, mano, beleza? Então corre pra aproveitar que eu fiquei muito feliz e eu queria compartilhar com vocês isso, mano. Parque Tupã em Porto Alegre. E esse foi o vídeo, mano. Meu Deus do céu, eu tô louco pra ir no Parque Tupã e no Evolution gritar lá, quase desmaiar minha alma, sair do corpo, voltar. Não, aqueles brinquedos são sensacional, pelo amor de Deus, né? Então deixa teu like, se inscreve no canal, comenta qual o teu brinquedo favorito do Parque Tupã. E, mano, se tu quer ir lá, mano, vamos lá comigo, mano. Vamos lá me ver. Eu vou avisar no Instagram lá. Vamos se divertir junto. É nóis. Então deixa teu like. Valeu, falouz e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!